Lá vem o Botafogo Bola dominada pelo Juan Lançamento ali pra entrada da área A sobra ficou na direita, a chegada é boa do Botafogo Pode empenhar o primeiro Gol do Botafogo É dele É do artineiro do time Expectativa entrou no time titular Tales, camisa número 17 Ajoelha, ergue os dedos pro céu Aperta o placar A pressão funcionou, reveja aí o lance Jogada trabalhada, começando aqui atrás Com o Juan O Juan vai fazer o lançamento Aí a bola escorada A defesa do América tentou tirar A sobra ficou lá na direita Com o Willian ele cruzou E aí o oportunismo A antecipação do Tales O toque preciso pro fundo do barbante O Botafogo tem escampeio para ser cobrado Lá pela ponta esquerda A bola vai ser erguida na grande área Vem o levantamento fechado O toque de cabeça Catouro barbão O goleiro rebote Gol Do Botafogo Do Botafogo Aos 35 minutos Tocigo no tempo Centro avante é pra isso É tá colocado na pequena área Ter oportunismo E ele não perdoa Ele marca Ele guarda Tales Camisa número 17 Depois da cobrança Descanteio Você vai rever aí O bate e rebate na área E o posicionamento preciso Do Tales A bola levantada O cabeceio do Rafael A defesa parcial do goleiro No rebote O Tales meteu no fundo do barbante Tocigo no fundo do barbante